E aí, senhor Joaquim, como é que tá? Tá bom? Como vai, senhor Joaquim? Prazer. Fazendo uma portuguesa igual da ferramenta. Esse é o Chico. Bom dia, muito prazer. Falei pro senhor? Falei. Lá na cultura lá? Ah, sim. Por que nós conseguimos vir. Aí ele vai filmar o senhor, o cabalho do senhor que eu falei pro senhor aí. Estamos aqui, macetando. Fiquei tudo meia canivete, meia façona. Aproveitando o retalho de madeira, né? Vai ficando tudo meio... Tudo meio de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, mas perfeito, né, senhor? Perfeito. Perfeito. Perfeito que é verdade, que a gente falasse a Deus, né? É, não. Já tô com oitenta e três anos de idade e não faço isso. Pego peso, ou seja. O senhor tá com oitenta e três? Oitenta e três. Oitenta e três. Esse é o eixo. Esse é o eixo. Eu tava colocando a roda. E o senhor não tem ajudante, não? O senhor não gosta de ajudante, trabalha? Eu não gosto, mas só de Deus iluminando. O ajudante também atrapalha a gente. Mas não tem nenhuma hora que o senhor precisa pedir ajuda pra alguém? Pra colocar alguma coisa? Não precisa. A gente sempre tem um jeito, trabalha meio poder na arte. O meu trabalho é um trabalho de artista, né? A primeira ferramenta minha é um facão. Fazendo... Fazendo o facão. Quando fui cortar de enxô, eu não sabia. Eu botei a perder a canca que eu tava fazendo. O facão tá indo bem. Peguei o enxô, botei a perder. Atrapalhou? É. Isso foi quando? Que idade você tinha? Eu comecei de uns oito anos macetando, brincadeira, né? Fazendo um carrinho de brinquedo. Depois, quando o primeiro... Primeiro carro que eu fiz, ele tava com 17 anos. Meu irmão que ajudou. Eu até não sabia fazer aquela junta ali. Isso aqui eu vou mostrar pra ele. Opa, opa. É. Fazer isso aqui aí. Isso aqui já tá em construção. Aqui já tá o carro. O outro ele tá por cima. Esse aqui é... Chidas. Aquela lá que tá, vê? Essa lá é o Cadeião. Cadeião. Seu Joaquim, vamos começar do começo? O senhor pode falar o seu nome? É. Joaquim Pereira da Costa. Conhecido por Quim Costa. Quim Costa. É. O seu nasceu onde? Eu nasci aqui no bairro do... Aqui chama... Caminho da Bocaina, sabe? Que vai pro Cantagalo. Mas é... Município de São Bento mesmo, sabe? Aqui é... Nascido e criado aqui em São Bento. Eu nasci no dia 4 de outubro de 1930. Nasceu na roça. É. De parteira, de certo? É. Parteira. Parteira. Aquele tempo é... Intidida que falava... É a parteira mesmo que falava certo. Meu pai era laborista. Eu tinha a fazenda dele. É a 180 arqueira de terra, sabe? E eu ajudava... Cochacambito pra ele... Pra fiar fumo, essas coisas, né? Aquela mesa. Aí aqui é o primeiro... Cocão que eu fiz. Eu tinha 17 anos. E essa é a primeira que o senhor fez? Essa é a primeira cocão. O senhor guardou de lembrança? Eu guardei. O macete que eu comecei a trabalhar. Ah, o primeiro macete ali também. A bater de formão, né? Doce que eu comecei a trabalhar. Fazenda o prêmio... Em um lugar... Em um lugar de fazerry. À kinda de volta. Lá. Em um lugar de fazerry. Pode ser um lugar de fazerry. Em um lugar de fazerry. Em um lugar de fazery em um lugar de fazerry. E, entretanto... É muito mais presente que você... O senhor foi na escola? Eu fui, eu fiz o quarto ano primário. Minha primeira professora chamada Dona Peluxa. Era muito boa, sabe? Eu repeti dois anos, eu não gostava muito de escola, sabe? Eu tava lá, mas tava pensando no meu trabalho. Eu vivia pensando mais na arte. Mas vamos chegar lá pra você ver o carro aí. Vamos, vamos. Isso, vamos lá. Então, esse carro de boi, por que ele tá aqui? Esse aqui eu puse aqui com um enfeite aqui na área, né? Enfeite? É. Pra mostrar pro povo mesmo? Isso aí até o padre já celebrou a missa, o carro feito o artar. Eu vou mostrar pra você uma foto, a gente tava lá o carro, assim. Ah, botou ali fora. É. Uma coisa que eu fico curioso, a madeira pra fazer os carros de boi hoje, não é do mesmo lugar que o senhor tira, né? Não, eu venho até lá de Rondônia, eu tenho madeira que veio de lá. Mas antigamente, de primeiro, como é que o senhor pegava as madeiras aí? Como é que era? Ah, eu tirava o mato, o Jacarandá, o Pereira. Pau Pereira? É, Pereira, Jacarandá, esse aí é óleo. Eu tenho até árvore de óleo plantado já ali. Aquela grande lá, já é madeira de carro de boi. Então, eu tô... Pra mim, explicar pro senhor, eu tô pagando o que eu já gastei da natureza. Eu tô plantando outro pra pagar aquilo que eu devo da natureza. Ah, essa tá plantando de volta? Tem bastante plantado. Tá certo. É, tá aí, uva, Jacarandá. Aí, esse aqui é o óleo. É o óleo. Óleo vermelho. É a madeira daquela vermelha, pra fazer carro de boi. Vou dar um pedacinho pro senhor levar, como é cheiroso. É cheiroso? Alguns até pô na pinga. Isso aqui tem... E tem três nomes. Não é conhece pro óleo vermelho, mas o outro fala óleo barço. E cheiroso é o quê? O tronco que é cheiroso? É a madeira. Depois eu vou tirar um pedacinho, pra você ver que cheiro gostoso. Isso aqui tem na mata, não tem? Tem. Não. É nativo isso, né? É nativo. É. Mas tem o nome cabriúva também. Cabriúva. Cabriúva. Ah, chama cabriúva. Cabriúva, óleo baixo. Aqui tudo capino. Eu capino de inchado, se quintar aqui. E o meu capino, sabe? Olha que beleza. É. Aí a... A taiuva, o que eu falei. Quer ver? É dar um leitinho. Dar um leitinho, né? A taiuva é usada pra fazer qual pedaço do carro de boi? É fazer a roda, qualquer peça do carro. Qualquer peça do carro, ela serve? Qualquer peça. Aí daqui pra você ver a cheira do carro, corta a madeira desse jeito. Então essa aqui tá a vorte certinho. Já tá no jeito, já. Tá a vorte certinho. Mais tarde vai dar a cheira de carro. Aí encerra no meio. Onde que você... Mas não vai ser pra mim. Aí já vai ser pro... Já há 120 anos já passou. Onde é que você arrumou essa muda de taiuva? Ela sai, o passarinho que traz. Ah, é? Isso aí é o passarinho que traz. Você ouviu pequena e deixou sair? É, tem bastante aqui. Esse é IP. Esse é IP, né? Também usa pro carro. Vou fazer esse, é bom pra cantar. Tem o IP roxo e tem o IP tabaco. Esse aqui é IP tabaco. Bonito saio de óleo aqui, ó. E o óleo mais grosso que tá tendo aqui, ó. Esse aqui é o óleo mais grosso. É, e é o pé dele. Esse pau de óleo aqui, o senhor que deixou crescer? É, tô deixando crescer. Nasceu sozinho? Não, eu trouxe semente. E foi semente? Semente joguei. Onde você arrumou a semente dele? Ah, tem o tempo que ele dá semente. O senhor pegou na mata aí? Peguei na mata. É, é bom pra cá. Aí, esse aqui é o pau-perino. Ah, esse aqui que é o pau-perino? Pra fazer mesa de carro, eu percebi. Ah, eu não conhecia não. Esse aí eu não conheço não. Mas tem madeira. Esse aqui é o pau-de-pazicanzil. É, é das madeiras. Tem muita madeira boa, mas isso aí é das primeiras madeiras bocas. Se chama-se. Como é que chama? É, frita de porco. Frita de porco. É, o nome certo dele é Café Bravo. Ah, Café Bravo. É, e a folha dele. Esse aqui que é o Café Bravo, então? Ah, tá. Aqui que o senhor guarda alguma madeira? Aqui, né? Aí as madeiras que ainda tem de reserva. Tem essa aqui, fazer este carro. Aquilo ali é tá llovido, fazer parte da roda. Então, quando o senhor vai mexer com essas madeironas pesadas, o senhor faz tudo sozinho isso aqui, ou não? Ah, eu tenho o carrinho de eu puxar aqui. Como é que o senhor faz? Eu jogo. Ah, o senhor joga nesse carrinho aí? É, e depois eu põe em cima daqueles cavaletes. Aí o senhor vai com alavanca? É, com alavanca. Como é que o senhor fala? Bimbarra. Bimbarra. É, pega aquele ali. Enche de baia da Torre, assim, ergue, né? Caramba. Tá certo. Esse aqui é o primeiro serrote que você vai com ele. Esse aqui custou, o dono que tinha o armazém, né? Chamava José Jacinto, sabe? Meu pai comprou, sabe aquele tempo? Você ainda lembra do tempo de merréia ou não é do seu tempo? Não é do meu tempo. É, 18 merréia que custou ele. Ah, ele já gastou um tanto assim. Ele é aqui, aí o cabo quebrou para os outros. Aí até a chapa, coisa bem arrumada, essas coisas antigas. Esse é o gripe, o gripe. Esse é o gripe? É, o gripe três coloros. É, eu tenho um gripe três coloros. Até o senhor gastou ele para mim, aqui. Ah, tá no Talibá, mas dá certo. O senhor falou que a chapa ia até onde? A lâmina dele tinha essa largura, assim, mais ou menos. E gastou? Gastou. Tudo eu gastei, trabalhando. O senhor faz isso ainda hoje? Eu gosto, você gosta. Eu faço? É. Eu gosto de fazer, então eu estou fazendo sempre. Vamos pegar ali, vamos pôr e pendura aqui. Eu perguntei para o senhor como que vai a sua saúde. O senhor toma algum remédio de pressão, alguma coisa? Eu estava querendo até fazer um check-up, sabe? Mas não fazia. E as minhas filhas que eu estou, que eu até falo uma coisa, que os pais, principalmente a família que combina, que vive bem, né? Minha família, graças a Deus, tem muita paz, né? Então, o pai, até no Arthur, ele cuida dos filhos. Depois, os filhos cuidam dos pais, principalmente as filhas e mulheres, né? Ela preocupa, já teve aí, ela que tem limpando a casa, a caçula minha. Estava no check-up aí, tirou, filmou tudo. Não deu nada. Pressão está boa, normal. Olha que beleza. Machucado, não tem nada, diabético, está tudo... Então, o senhor não toma nenhum remédio? É, aí eu brinquei com a enfermeira, então, para partir para uma terceira. Vai casar de novo. Ela falou, o senhor está muito liar na casa dos outros. A enfermeira falou, está muito liar na casa dos outros. Eita, gente. Ah, parabéns. É, ele não pode desanimar, não. Isso aí tudo é vida para a gente, viu? Exercício. É mesmo? A gente tem que fazer exercício. E é tão bonito. É, ah, eu gosto. Nossa, bicho. Eu acho tudo que a gente tem que fazer bem, tem que ser por amor, não? Com certeza. Morando a bonita do dente aberto, vai no pagode, barulho, acerto. Não me enamora, então descoberto, que sou casado, mas não sou certo. E aí vai. Aí basta. Aí vai, aí vai na porta. E aí vai, aí vai. Ai, que legal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL